Recentemente, o Evandro Futanari, do Manga Q, foi no The Nerds, um mesa cache nerd. E lá, ele teve um grande e saudável debate sobre animes, né? E aí chegou o tópico mais interessante de todos, tá? Qual é o real motivo do sucesso de Demon Slayer? E na opinião de Evandro Futanari, né? Não é só animação. Então, bora ver aí o que o Evandro tem a dizer sobre Demon Slayer, que em breve vai ganhar uma nova temporada, tá? Bora assistir. Kimetsu é um case de sucesso, tem que ser estudado, eu acho. O produtor de Jujutsu... Seven, grandíssimo Seven aí, um dos maiores fãs de Kimetsu da internet. Ele tem um canal basicamente só de Kimetsu. O Jujutsu falou que o sucesso de Jujutsu se deve muito ao que Kimetsu fez. Ao que Kimetsu fez. Não. Porque hoje a gente tem uma leva de animes com animação maravilhosa. Ah, nesse aspecto, né? Cara, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, tá? Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Que eu acho que é um hot topic, né? Um hot take. Né? Mas querendo ou não... Tem lógica isso aí. Tem lógica isso aí. Por quê? ASMR pra vocês. Cara, é porque, tipo... Kimetsu no Yaiba... E é até engraçado porque Kimetsu no Yaiba não é o anime com melhor animação do estúdio Fotebo. Né? Kimetsu no Yaiba tinha uma boa animação? Sim. Mas o Kimetsu no Yaiba era ok. Tinha episódios uau. Mas em grande maioria era ok. Só que visualmente, né? Os designs, os efeitos digitais, sempre muito bonito. O Fotebo. Só que aquele episódio 19 da primeira temporada... Ele tem uma animação boa? Tem. Existem episódios com animação melhor? Existem. Antes mesmo de Kimetsu. Só que aquele episódio, ele é muito bem dirigido. A música, o storyboard, a animação em si. Tudo, tudo combinou. E culminou em algo fantástico. Né? E aí, com o boom que teve ao redor de Kimetsu, os produtores, empresários, notaram que, tipo assim, pô... Então, um anime de ação bem animado, atrai o público. Né? Então, obviamente, essa questão da cultura sakugá, ela entrou com tudo. Já era algo que vinha se popularizando na internet. Principalmente entre os animadores. Já existia essa cultura sakugá. Era algo mais de nicho. E aí, se expandiu na internet e tudo mais. E, obviamente, os produtores começaram a pegar esses animes e jogar em estúdios que tivessem capacidade pra poder fazer... Pum! Né? Um projeto bem sucedido, né? O Mapa é um estúdio que pega vários desses projetos. Chansomens, Jutsu Kaisen, Vilante Saga. Vilante Saga até não, porque Vilante Saga é seinen. Não é shonen. Mas... O Mapa, ele é um estúdio, diferentemente de outros estúdios, que investe no próprio anime que tá produzindo. Né? O Mapa, ele entra como produtor. Né? E ganha dinheiro em cima dos frutos que aquele anime vai dar em questão de marketing, merchandising, etc. Então, é... Sim. Os produtores começaram a querer que os animes que eles estavam investindo tivessem ali, talvez, uma animação boa, uma produção interessante, tudo mais. Papapá, bebê, bebê. Pra poder atrair fãs igual que mesmo. E funciona. Porque ela não funciona. Né? Só que, ao mesmo tempo, eles não dão condições o suficiente pra que isso aconteça. Então, aconteceu. A gente entrou numa... A gente tá vivendo num tempo onde a indústria de animes, ela tá recheada de animes. Tem que ter muito anime bom em questão de produção. Essa é uma exigência. Só que não tem ritmo suficiente pra poder animar. Não tem tempo suficiente pra animar. Então, acaba criando ali um efeito de autodestruição, né? Que é o que a gente vê aí, por exemplo, nos animes do Mapa e tudo mais. Sim, sim. Mas o que ele falou tem lógica, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso alguma hora lá no canal do Meet. Se inscreva, bota aí na tela, Suzy, o meu vídeo aí... De Jujutsu Kaisen, sobre a produção de Jujutsu Kaisen. E meu canal, descrição aí... Se inscreva no meu canal. O Kimetsu tava pra ser cancelado o manga, né? Não, isso aí é fake news, né? É, Evandro Futanari passando desinformação. Eu sou um grande amigo de Leonardo Nicolin. Leonardo Nicolin que é dono do Analyze It, tá? O maior site sobre mangás que tem no Brasil, né? E isso aí é fake news, né? Eu já repassei essa fake news e foi corrigido, corrigido, ao vivo num podcast por ele, né? Onde ele falou, e eu concordo com ele, que Kimetsu não tava pra ser cancelado. Kimetsu tinha uma venda ok, né? Não era nada tipo, uau, amazing, mas era ok. E aí depois do anime teve o boom. Aí sim, né? Mas não tava pra ser cancelado não. Não, deu uma treta gigantesca. Attack on Titan ou Kimetsu? Não, Attack on Titan veio um ano. Ó, Kimetsu veio em 2019. É. Que pergunta é essa? Attack on Titan? Ou Kimetsu? Que pergunta é essa, gente? Só que Attack on Titan eu não lembro quando que chegou. Ah, não, veio antes. Veio antes, acho. Acho. Que isso, cara. Ô, Seven, pelo amor de Deus, Attack on Titan é de 2012, 2013, tá maluco. 2013, sabe? Attack on Titan é incrível. É o estúdio mapa que faz. É bom demais, cara. É, pô. É no... É bom demais. A animação do Attack on Titan, ela é incrível porque foi o estúdio mapa que fez, é verdade. É, Demon Slane é... Ai, ai, ai. Como é bom eu espalhar desinformação na internet. É melhor, mas é no nível ali. Mano, o Attack on Titan acho muito foda. Nossa, eu cortando minha... Aí, com o Attack on Titan, do It, né? Ele tem a mesma coisa que Kimetsu tem. Que é a integração de computação gráfica com 2D. O Kimetsu tem muito disso nos efeitos digitais, né? Nos filtros e etc. E Attack on Titan tem muito isso nos cenários em 3D. O que criava aquela sensação maior de tridimensionalidade, né? Aquela profundidade, né? Porque era difícil de animar. Eles queriam animar o pessoal no DMT, pulando pra lá e pra cá. Então, eles tinham um layout 3D. Onde a gente conseguiu criar ali os cenários em 3D pros personagens em 2D conseguirem interagir com esse cenário de uma maneira mais... Viva, né? De uma maneira mais... Crível, né? Isso foi uma ideia do diretor. Eu esqueci o nome do diretor agora. Ah, é o mesmo diretor de Death Note. É um diretor muito famoso. Quem lembra aí no chat, por favor, fale. Eu não lembro. Eu esqueci. É o Tetsuraraki. Lembrei. Que tem como característica, né? Ser um diretor muito dramático. Né? Ele gosta de fazer as coisas e ir ao máximo, sacou? Tipo aquela cena de Death Note, onde o Kira tá comendo uma batata... Batata Chips e ir escrevendo um Death Note, que é aquela câmera rodando, aquela música de fundo, tá ligado? Porque ele gosta dessa direção mais hollywoodiana, né? Então, ele aplicou isso em Shingeki. Shingeki tem muito disso, né? Tem muita movimentação de câmera, tem uma animação boa, tem muito storyboard cinematográfico, tem uma trilha sonora boa. Então, tem um monte dessa coisa, né? Tem um monte dessas coisas, né? Meus dentes agora pra falar isso. Não, o Attack on Titan é maravilhoso, mas é um estilo de traço diferente. Mas não é que é melhor ou pior que Kimetsu. É que Kimetsu é um show visual. É. Quando usa os... É maravilhoso, assim. Eu acho que é um show visual que só se via em filmes no cinema. Sim. Tanto que revolucionou. Outra é que Kimetsu... Qual que é a pegada de Kimetsu? Esse vídeo não é antigo, não. É de 13 dias atrás, 2 semanas atrás. Eu acho maravilhoso. Kimetsu, como eu falei... Eu vou falar assim... Sendo sincero, eu acho a história de Kimetsu ok. Não acho... Eu não vou ser um maluco aqui. Nossa, meu Deus. A história de Kimetsu é simples. Cara, a minha opinião é a seguinte, tá? É que mangá... Ele é estruturado de uma forma muito diferente do que a gente, como ocidental, entende de roteiro. Perfeito? Porque a nossa forma de avaliar roteiro é diferente da forma como o japonês consumindo mangá, que é uma mídia diferente de livro, filme, etc., consome. O mangá, né? Em teoria, ele preza pela experiência do leitor lendo o capítulo. Não a história completa, mas o capítulo. Então, o mangá, o foco não necessariamente é no roteiro. É na quadrinização. É na arte. É nos personagens. É no acontecimento da semana, no acontecimento do mês. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? E talvez eu até faça um vídeo sobre isso no futuro também. Os mangás, eles têm como meta, né, alcançar algo diferente do que a gente espera como leitor ocidental. Porque no ocidente a gente valoriza muito o roteiro. A gente vê um filme, roteiro. A gente vê uma série, roteiro. A gente vê um desenho, roteiro. Tá ligado? Até tem uns malucos aí que jogam videogame e querem saber o roteiro do videogame, a história do jogo. E as outras coisas ficam um pouco de lado. O mangá, ele preza pela experiência. Então, por que tem tantos mangás simples que são tão legais? Né? Porque às vezes tu pega o bagulho... Eu não tô falando que é errado analisar a história, roteiro de mangá e de anime. Não, isso tá correto. Tem que fazer. Só que a gente tem que saber analisar da maneira correta, talvez. Não é analisar só um ponto. É analisar o conjunto da obra. Pra poder ser justo, sacou? Então, quando você pega um mangá pra ler, às vezes uma história simples, ela entrega tudo que você precisa. Ela entrega uma emoção, entrega uma experiência boa, uma quadrinização boa, personagens legais. Por que Dragon Ball é tão bom? Dragon Ball, em tese, tem uma história simples. Concorda comigo? Mas a quadrinização de Dragon Ball é excelente. A arte de Dragon Ball é boa. A composição de Dragon Ball é ótima. É um bagulho fluido, limpo, fácil de ver. Os personagens cumprem sua função, são legais. E a experiência de acompanhar Dragon Ball é legal. É porradaria, miss. Não tem nada de mais. Mas a experiência é boa. Você acompanha a luta, você gosta de acompanhar, você experiencia coisas ali, entendeu? Ser simples não é ruim. Né? Ser simples não é ruim. Claro, que mangás mais profundos e complexos e etc também são legais. Né? Mas é pra um público diferente, né? Não é à toa que tem aquela separação entre seinen e show, né? Que o seinen é pra um público mais jovem. Porque o seinen, ele gosta... Não é que o seinen vai ser mais profundo. O seinen trabalha com temas e pautas que um público mais velho vai se identificar mais facilmente do que um jovem. Entendeu? E também aí no seinen entram outras paradas. Violência, gória, essas paradas. Mas é basicamente isso. Então, não é porque é simples que é ruim. Kimetsu no Yaiba, eu genuinamente não acho que Kimetsu, tá? Seja... Olha, obviamente que Kimetsu virou esse boom todo por causa da animação. Mas, Kimetsu tem coisas ali que são legais. Por exemplo, o meu senso de humor não combina com Kimetsu. Mas a comédia de Kimetsu funciona com o público mais jovem. Tá entendendo? Os personagens, o design deles, cada um tem uma característica. Cada um tem uma individualidade. Cada um... Tem um poder diferente, entendeu? Então, os personagens são interessantes. Tem um design bonito. As lutas, pô, as lutas de Kimetsu são legais, cara. É tudo muito simples. Ah, aquele tem o poder da água. Aquele tem o poder do fogo. Mas funciona. As lutas são legais. Tá entendendo? É simples, mas funciona. Então, sim, eu acredito que Kimetsu, apesar dos pesares realmente ter os seus problemas ali, funcione. Eu acho que Kimetsu tem os seus problemas de experiência também. Tem coisas chatas em Kimetsu, tem coisas que não fazem sentido, tem coisas que não são tão legais. Mas tudo bem, Kimetsu não é perfeito. Mas eu acho que não é porque é simples que é ruim. Porque o otaku, ele gosta de pagar de cult. Ele acha, ah, se algo é simples é ruim. E ele gosta, já vai ser pra frente. Sinto que não, né? Sinto que não. Eu realmente acho que é errado você avaliar uma obra só pelo roteiro dela. Imagina, tu pega um filme e fala, ah, o roteiro é ruim, então é ruim o filme. Tudo bem, o roteiro pode não ser bom. Pô, mas você tem que avaliar, na minha opinião, tá? O todo, pô. É audiovisual. É audiovisual. Porque avaliar só o roteiro é um livro. Tá entendendo com a parada? Tem roteiro, tem atuação, tem a direção de arte, a fotografia, tem uma porrada de coisa que pode ajudar ali o roteiro, tá ligado? E anime é a mesma coisa, é audiovisual, tem animação, tem dublagem, tem storyboard, tá ligado? Tem um monte de coisa. Então eu realmente acho que tem que... Tipo assim, tu pode achar ruim o roteiro, a história, mas tem uma porrada de coisa que vai completar a experiência. Pô, desculpa, cara. Tu pega Kimetsu pra assistir? Kimetsu tem seus episódios que são chatos. Pô, mas uma luta de Kimetsu bem animada é legal de ver, pô. Não é nada, nossa, revolucionou o show nem de batalha. Mas é legal. Tá ligado? Eu não sou o maior fã de Kimetsu do mundo. Eu odeio o final, inclusive, né? Mas tem suas coisas legais, tem a sua experiência. E tá tudo bem, pô. E tá tudo bem. Eu não quero ser aquele que vai pagar de tipo... Tá ligado? Não pode falar mal de nada. Pode falar. É a tua experiência falando, sacou? Mas é essa parada. Porque tipo assim, se uma parada, um mangá, ele foi uma boa experiência pra milhares de pessoas ao redor do mundo e só você não gostou, obviamente é a sua experiência com aquilo, mas não quer dizer que aquele bagulho é horrível só porque tu não gostou. Porque várias pessoas tiveram uma boa experiência, sacou? Então sei lá, mano. Sei lá. Posso estar errado também aí se comentam aí. Mas eu acho muito legal o que Kimetsu fez com as pessoas. Por quê? Kimetsu, eu lembro quando eu tava bombando, eu pesquisei isso aí em 2018. Você não tinha pesquisa de Kimetsu no Google. Aí quando saiu a animação, bombou. Mas por que que bombou, Kimetsu? Você sabe? Não. Eu quero escutar isso com cuidado. Eu lembro que eu assisti com meu pai quando lançou. No primeiro episódio eu peguei pra ver. Mas não sei por que bombou. Por que bombou, pra minha opinião pelo menos, da pessoa que já viu. Pode falar. Cara, eu acho que por quê? É uma jornada muito legal e graficamente falando é muito bonito. E outra, tem o GOR também ali, né? Tem o GOR. Tem um segue sinistro que... Tem, tem o GORizão. Mas é muito mais que isso. Tá, agora eu quero saber. Por que que tem essa legião de fãs em Kimetsu que eu acabei de falar? É uma história que ela é ok. Ela não é uma história revolucionária, cheia de plot. É uma história tranquila de entender. É uma história legal. Por que que tem essa leva de fãs? Porque ela veio num momento muito fragilizado da humanidade. Veio na pandemia. Ah, é? Sim. Foi em 2019? Todos, todos os estúdios mangakás estavam parando de trabalhar por conta da pandemia. E aí do nada, uma bomba. Chegou o Kimetsu. Animação belíssima. Eu considero o anime mais bonito da última década. E se tu for comparar a primeira temporada com a segunda? Soltou essa e foi embora? Correia. Eu acho que o Evandro Futanari lançou o maior caô do mundo aqui e meteu o pé, hein? A pandemia, ela começa meiados de 2020, né? Tipo assim. Perfeito. 2020 já começou ali com aquelas paradinhas. Mas a pandemia, ela entra forte metade ali, né? Março. Por aí. 2020. Kimetsu foi em 2019, não? Eu lembro que o episódio 19 de Kimetsu foi em 2019, mano. Eu lembro que tava na faculdade na época. Segunda? Você olha a primeira e você fica... Caraca, a segunda é muito... Eu lembro que no Japão as pessoas falaram que Kimetsu era muito popular porque os adultos e as crianças gostaram muito do Tanjiro. As crianças se identificavam com o Tanjiro porque ele era divertido. E os adultos achavam que o Tanjiro era uma boa inspiração pras crianças. Porque ele era humilde, ele era sincero, ele era da paz. Então ele era uma boa figura pras crianças se inspirarem, etc. E aí acabou, né? Ficando muito popular. Muito popular. Pessoas não tinham o que acompanhar, as séries favoritas que estavam acompanhando estavam tudo parado, não tinha anime. Chegou Kimetsu. Cara, isso aí entrou no coração das pessoas de uma forma vassaladora. Não, assim, aqui no Brasil, eu vejo que... Sabe você ficar preso em... Cara, assim, é uma das maiores... É um dos maiores caos já lançados por Evandro Futanari? Sim. Mas eu vou bater palma pra ele porque é o Evandro Futanari, tá ligado? Tá certo, é isso aí. A partir de hoje é isso. Se não era, agora é. Você não tem nada pra fazer. Você só tem o seu anime pra ver. Então, eu acho que Kimetsu vai ser a série favorita de muitas pessoas pro resto da vida, por conta disso. Tem que chamar ele pro Nerdcast pra poder falar sobre isso aí. Por conta desse momento que tava ali como companheiro. Eu não cheguei a pegar nesse momento, eu acho. Porque, tipo, eu lembro que foi você que me mostrou a Demandia. Foi em 2020 que você começou a ver. É que eu vi antes, eu acho. Acho que você já tinha visto antes. Não, você já tinha visto o episódio. Quando você me mostrou, você já tinha assistido. Eu acho que, tipo, quando lançou eu vi a primeira temporada. E aí... Eu vi Kimetsu que eu tava lançando, né? Eu já contei essa história aqui várias vezes. Mas eu tinha uma scan na época de Kimetsu. Né? E o que que rolou? Ninguém quis pegar Kimetsu pra traduzir. E quando lançou Kimetsu, eu lembro que eu fiquei a madrugada toda traduzindo. E a minha scan lançou o primeiro capítulo de Kimetsu. Né? A minha scan lançou o Kimetsu até o capítulo 7. Mais ou menos. E depois, se eu não me engano... É... Olha que engraçado, né? É... Kimetsu... Minha scan parou de funcionar. Daí uma pessoa falou pra mim. Pô, cara. Eu consigo fazer Kimetsu e ir pra outra scan. Eu consigo fazer esses trâmites. Aí eu falei. Pô, mano. Faz isso pra mim, então. Aí Kimetsu foi parar em outra scan, né? É... Quem fez isso pra mim, no futuro, seria conhecido por traduzir. Chancell Man. Natal da Nakama Scan. Aí veio a pandemia. E aí acho que muitas pessoas começaram a ver, então. Não, ele... Não, ele... Não, ele voltou na pandemia de um jeito absurdo. Absurdo. Eu já falei, cara. Eu falava quase que diariamente com o cara que traduziu o Tchansame depois, pô. É por isso que eu tenho certeza das coisas que foram ditas naquele mangá, pô. Eu ouvi cada crime. Vocês não estão entendendo. E o lance é que, assim... Aqui no Brasil, vocês estavam até falando de protagonistas amados no início. Eu fiquei pensando. O Tanjiro... Mas é que eu tinha 15 anos, né? Eu achava que o mundo era um morango. Aqui no Brasil, ele... Talvez nunca vire o que... Cara, não é fique. Quer ver? Eu consigo provar, pô. Eu consigo provar que a minha escana traduziu isso aí, ó. Era a... Escando o pato. É porque o site caiu, pô. Deixa eu ver aqui. Cadê o pato, patatipatico lá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Himitsu no Yaiba. Opa. Himitsu no Yaiba. É verdade, o Araragi. A Scana... Tu conhecia a gente lá mesmo. Saudades... Dessa época onde tudo era mais fácil. Tudo era mais simples. Tudo era mais... Mais... Achei... E uma era o meu antigo nick. É. Fala aí. O que eu tô falando, porra? Era um patinho. Aí eu que traduzi, ó. Aí eu que traduzi. Eu que traduzi. Se você leu o primeiro capítulo de Himitsu no Yaiba na internet, eu que traduzi. Perfeito? Fala de mim, porra! Pode provar que uma era o teu antigo nick? Ah, não posso, né? Mas era o meu antigo nick. Quase de World Trigger. Eu gostava muito de World Trigger. Aí, ó. Moleque aí no chat tá confirmando. É isso, pô. Quer ver mais? Eu consigo ainda? Ó. Caralho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não vou conseguir achar. É que eu não vou conseguir achar qual mangá ele fez, cara. Então é melhor deixar pra lá. Eu não consigo lembrar qual mangá o tradutor de chansão minha fazia. Não lembro o nome. Eu lembro o nick dele, mas não lembro o que ele fazia. Mas enfim, né? Vida que segue. O que um Goku é... Tu fez parte da Shikendo Hiro? Ah... Eu fui... Eu revisei Light Novel. Naruto é... Mas no Japão é um negócio assustador, mano. O que ele já é lá. O Tanjiro Kamado mesmo. É um negócio absurdo. A rapaziada... A família mesmo, assim, é muito apaixonada por Kemetes no Japão. É um negócio... Exato. É porque tem muita cultura japonesa ali dentro também. A gente tá falando no Brasil, mas isso foi a nível mundial. Sim. Ah, o filme mesmo, a bilheteria, o único filme de anime que tem bilheteria nível Blockbuster. É verdade. Nível Blockbuster eu não sei porque tem um filme da Ghibli aí que tem essas paradas, né? Mas... Calma aí. Achei! Achei algo que me inocenta. Calma aí. Achei algo que me inocenta aqui. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Tô falando, pô. Cês não acreditam em mim, cara. Cês não acreditam em mim, cara. Era eu, pô. É que eu troquei de nick depois. Foi nesse meio aí que eu troquei de nick. Eu troquei de nick enquanto traduzia... Que mês? Mas depois do tempo eu parei de traduzir porque um cara pediu pra traduzir. Aí eu fiz a revisão, a edição, o type, tudo. Era no Meet. E aí... E aí... É... As pessoas me consideram a mesma coisa de Meet e ficou Meet. Ninguém acredita em mim, cara. Ninguém acredita em mim. Ó, a minha... A minha scan, ela fez coisas magníficas. Fez mob, a minha scan. E aí? Fez mais, tá? É que não tá aqui. Fez mais coisa. Fez mob. Fez Made in Abyss. Fez... Fez Kimetsu. Saiki... Saiki mata Shittemo. Que é bom, tá? Esse mangá aqui é bom, mano. Se esse mangá que ganhasse anime, ia ser muito pogue. Fez esse mangá aqui... Ah, eu não lembro mais. Não lembro mais. Não lembro mais. Não tem Charlotte aqui? Não tem Charlotte. Não tem Charlotte. Não. Não. Não tá upado. Eu traduzi que é Kai Sensen também, mas não tá upado. Não tá upado. Aqui, ó. E uma. Olha eu lá. Eu cheguei a traduzir que é Kai Sensen em outro scan também. É por causa aí, ó. Que eu tinha 15 anos de idade. 14 anos de idade, ó. Faz muito tempo, tá? Muito tempo. Muito, muito tempo. Quase 10 anos aí. Top 1, tá ligado? É fez... É o Top 1 de... Top 1. 450 milhões, mais ou menos, de bilheteria. Isso roda o negro. É isso. E Shazam. Muito. E Shazam ainda. Quase no Formiga também. O negócio que eu tenho curiosidade, como ele falou, é realmente uma história básica que a gente tem no Kimetsu. Não, é uma história de vingança de família, tá ligado? Mas a história... É um moleque que quer vingar a família. Mas a história, ela sempre foi essa? Teve, tipo, já alguma coisa, tipo... Não. Na verdade, o Tanjiro seria de tal forma, a história seguiria a cortar o caminho. Eu não lembro exatamente o nome que era. Era... Agora me fugiu o nome. É um nome que... Kimetsu, alguma coisa... Eu esqueci. Realmente esqueci o nome. Mas ia ser um cara totalmente macabro. O maluco, ele não ia ter... O que seria o Tanjiro, né? Ele não teria as pernas. Seria duas pernas de pau. O que seria foda, na real. Ele não teria um dos braços. Cara. Ia ser... Isso é oficial? É, tinha ser tipo, então, Dororô? É, oficial, oficial. Tipo, tem... Num do... Eu não sei qual mangá. É... A autora disponibilizou pra gente as rascunhas, assim. Os rascunhos. E, cara, você fica assim, meu Deus, ainda bem que isso mudou. Não que não fosse ser legal. Mas acho difícil que esse fosse aprovado, provavelmente. Inclusive, acho que... Foi. Dororô foi aprovado. No passado. Foi por isso que não rolou, porque não foi aprovado. E aí virou o que a gente tem hoje. Que é o Tanjiro, que é aquele protagonista bonzinho. É... Ele parece muito com o Deku, mesmo, de Boku no Hiro. Que eles... Parece. Os dois são bonzinhos, choram muito. Quer ajudar o próximo. Tem a Nezuko, que não fala nada. E a dubladora deve ganhar um monte. Só fazendo... Hum, hum, hum. É verdade. É. É ótimo. E... Cara, é como vocês falaram. Tipo, o Kimetsu não tem uma história mirabolante. Plot twists absurdos. Coisas assim. É uma história ali de 200 capítulos no mangá. Que dá 23 volumes. É, eu gosto também da ideia original de Boku no Hiro. Que o Deku seria um vendedor de coisas pra heróis, etc. Era maneiro. É, a gente tá indo pra terceira temporada. Depois vai ter mais duas. A diferença que é... Eu gosto do design inicial do Deku. Era pro Deku ter o design inicial do que viria a ser o Deku Dark depois. Doideira, né? As próximas devem ser um pouquinho maior do que essas que a gente tá tendo agora de 11, 12 episódios. Uhum. A terceira temporada ela vai vir agora, então. Vai. Vai chegar agora dia 9, dia 2. Eu acho que Demon Slayer é fácil tu fazer um live action. Pé no chão. É. É uma história que já acabou. É o mundo de samurais. É mais fácil, mas sim. Que vai ser bem mais fácil. Bem mais fácil. Aí é outra pergunta que eu já sei a resposta. O problema de Demon Slayer é o seguinte. Se fizesse um live action, eu acho que não deveria ter os poderzinhos. Até porque, se eu não me engano, aí vocês me corrijam, os poderzinhos de Kimete são visuais, né? Não existem no mundo. Tipo, eles não tão vendo ali o fogo, a água, né? Porque é só a forma, né? Então, sei lá. Eu não sei como é que seria. Mas daria pra fazer um live action, de fato. Mas não sei como é que seria, não. Tu acha que é poder aquilo ou é imaginação das pessoas? Aí, ó, a pauta. Eu mudei minha opinião sobre isso. Os poderzinhos lá de Demon Slayer. As inspirações, ele diz. Porque, assim, parece que eles sentem. As pessoas, por favor, dá um poder de fogo, espalhada de fogo aqui. A expressão do fogo. Parece que o demônio que tá lá, né? O Oni, ele sente aquilo ali. Ele fala até fala. O ambiente tá quente e tal. Só que não é, né? Aquele poder ali, eu acho que não é. A gente escuta quando o Zenitsu usa a respiração do trovão. Pô, que estrondo foi esse e tal, sabe? Isso acontece mesmo? Vocês acham que é? Eu acho que acontece. Mas é aquela coisa muito baseada na arte marcial, né? Então, você tem essa coisa do espírito, do Ki. É tipo, Inezuma é leve. Mas, pro mundo, eu acho que funciona realmente como poder. As inspirações são... É que as respirações, é tipo, a forma tal. Tipo, é a forma que tu vai cortar, né? Pra você usar uma katana, tem várias formas diferentes pra você cortar, etc. A gente sabe disso. Quem já leu o mangá de samurai sabe. Só que a respiração é um bagulho que, de fato, influencia várias culturas, etc. Artes marciais, a forma como tu respira. E lá na Ásia tem umas paradas de respiração, uns bagulho assim, né? Meio doido, assim. Jojo tem essa parada, né? O Ramon, lá em Jojo 1, é isso, né? É a sua respiração que faz você conseguir concentrar o Ramon, etc. É essa, o Ramon vai me dar. Sabia essa pergunta, sabia? É difícil, né? Talvez é porque eles não tem um hack de observação. O NEM, é o NEM, entendeu? É como o NEM. Sabe o que é chato essa pergunta? Não no sentido de... É chato você fazer, mas é chato ter que discutir sobre essa pergunta. Porque, tipo assim, a autora só falou dessa parada uma vez na vida. Falando que... Como é que ela usou? Ela falou assim... Os efeitos visuais das respirações são ilustrativos. Parece que ela falou isso uma vez e acho que é verdade mesmo. Só que qual que é a parada complicada nisso? Eu acho, na boa, que ela falou isso só pra causar. Que... Porque não faz sentido, mano. Tem diversos momentos ao decorrer da obra... Que não casa muito bem. Isso aí é a mansplaining que ele tá fazendo, né? Mas eu não entro nesse mérito que a Kefra fez isso no passado e acabou se fodendo. Tem casa. Tem momentos que falam assim... Brincadeira, é piada. Uma coisa pega fogo com a respiração do fogo. Então a gente usa a respiração da água. As coisas não ficam molhadas. É isso que eu ia falar. Mas também tem outros momentos, até como você citou do lance do Zenitsu. Mano, ele quebra o chão. Aí é o som do estrondo do raio. É o... Lá no Mugen Train, no filme do Trem Infinito. Quando... Pô, cara, com todo respeito. Isso é um exagero, né? Um exagero visual, pô. Pelo amor de Deus. Do escutam o Zenitsu usando a respiração do trovão de novo. Nossa, isso foi um trovão acontecendo aqui. E aí o Tanjiro usando a respiração do sol, o Hinokami Kagura. Os Onis sentindo o fogo queimando. Isso que a gente... Será que não é um espírito de luta? Eu tô sentindo a vontade do fogo naquela... Pô, a gente tá assistindo aqui a Batalha dos 100, um reality show coreano. Tá vindo live. E os caras é tudo... Não, porque aquele cara tem a presença de um tigre. O olhar dele, nossa, ele me queimou. É tudo uma forma de expressão, né? Algo metafórico e tal. Tô pra galera. Acredita no que você quiser. Se você quer acreditar, se faz se sentir melhor... Sabe o seu jogo aí, pô. Se faz se sentir melhor, você achar que existe, beleza. Se você quer achar que é só um efeito visual, beleza também. Só não me enche o saco. Eu encho. O negócio que eu sempre fiquei curioso é tipo... O Tanjiro, ele tem a respiração da água, né? Ele também usa a respiração do sol. É. Mas ele já conseguiu utilizar outras respirações? Tem um momento do mangá... Nossa, é um spoilerzinho, mas sem entrar tanto em detalhes... Nessa terceira temporada vai ter um momento que o Tanjiro usa outra respiração. Mas não necessariamente ele usando uma forma... Sei lá, segunda forma de respiração tal coisa. Não é isso. Ele usando um conceito que uma pessoa ensinou pra ele, de outra respiração. E ele vai usar isso... Mano... Não tô entendendo. Esse podcast foi postado 13 dias atrás. Não, ele usa na terceira temporada. Ele tá falando, nessa terceira temporada vai ter um momento... Mas já aconteceu. Isso aqui é antigo? Eles tão postando agora? Que porra é? Tô sendo feito de otário aqui? Por um movimento durante uma luta. Do trovão? É. Eu tô sendo feito de otário aqui? Eu acho que eu já ouvi isso também. Eu não lembro. É não, é isso. Mas eu não... Não vamos entrar em... Mas esse lance do Zenitsu é muito foda. Porque eu acho que só tem quatro respirações, né? Ah, mas o corte tá tão bom, né, gente? É porque a respiração do trovão, ela tem seis formas. Seis formas. E o Zenitsu só aprendeu a primeira, porque ele não consegue aprender a segunda até a sexta. E aí fica nessa. Do avô dele falar... Ó, tá tudo bem. Você pode saber só uma forma, mas se aprimora só nisso, então. Seja o melhor nisso. E é basicamente isso que ele faz. Até rolar mais coisa na história e ele se desenvolver melhor. Da hora, da hora. Da hora. E aí, o... Como é que é o nome do outro anime? Esqueci. Hunter Hunter. Hunter Hunter. Tem perguntas aqui de Hunter Hunter, cara. A pronúncia é Hunter Hunter. Hunter vs Hunter. Hunter e Hunter. Eu falo só Hunter Hunter. Cara, sério, é... Pô, de coração, cara. Já falei isso uma vez. Eu vou falar de novo e... Sei lá, foda-se. Eu tô sendo chato, mas... É inacreditável como os mesacasts de cultura pop são sempre compostos por figuras que praticamente... Sabe, não tem o que agregar. Tá ligado? Tipo, desculpa, pô. Eu não conheço esses dois rapazes aqui. Mas não tem o que agregar, cara. Tá entendendo? É sempre as mesmas pautas. É Hunter Hunter, Hunter Hunter, Hunter Hunter, Hunter Hunter. Tá ligado? Tipo, sei lá, mano. Eu acho que eu sou chato mesmo. Eu sou, né? É isso. É Hunter Hunter. Mas eu tenho uns amigos que falam Hunter vs Hunter. Eu vou te mandar um vídeo pra você mostrar pra eles, então. Tem um vídeo do Togashi que ele fala. Eles são do nicho de quadril. Não. Eu falei cultura pop, porra. O quadrinho tá inserindo cultura pop. É aí que tu se fode. Hanta, Hanta. Tá, então vamos lá. Hanta, Hanta. Hanta, Hanta. É, é. Tá chegando. Hunter Hunter é um anime que é um show, né? Assim também. De poderzinho. Ainda bem que uma grande figura da autacosfera vai lançar um podcast, um mesacast, em breve, pra mudar isso aí. Empurradaria. Só não posso falar quem. E tem lá o tipo de poder desse mundo, que é o Nen. Mas o que que é o Nen? Nem o Haki desse mundo. Nem sei, mano. É a energia mal suada. É a respiração, entendeu? Em todo anime tem esse tipo de coisa, né? Tem o Chakra, tem o Ki, tem a energia mal suada, o Nen agora, no caso. O Nen também é a mesma coisa. Mas o Nen eu acho que é o mais... Quais são elas? Uma bomba, ele conjura as coisas. Manipulação é o cara que... Acabou, né? Aparentemente acabou o papo sobre Kimetsu. Eu definitivamente não me importo sobre... Hunter Hunter, por todo respeito, né? Então, eu acho que não vamos falar mais de Kimetsu aqui. O cara fala assim, eu só quero usar o poder agora. Eu não quero na minha vida nunca mais. Agora. Então é isso. Acabou o corte. É bom o papo sobre Kimetsu, como sempre, né? Acaba sempre indo nos mesmos cantos, né? Nos mesmos lados. Mas é bom ver o Evandro e o Seven, que é um grande, especificamente Kimetsu falando sobre o tema. Eu adorei, adorei e... Adorei! Bom demais, bom demais.